Oi gente do grupo, olha a música que eu tô pegando Se eu botei um passarinho, queria voar nos bates E sentar devagarinho, nas altinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor de passo Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Tu partiu e me deixou, numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura, e chorando de saudade Meu coração não existe, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, e a tal de felicidade Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escava sem demora, estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero te escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você É um gringado muito certo, quem ama não é um encontro com você Nunca excesse, quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece, coração sofre bastante Saudade no peito cresce, se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Tchau, suspira e me esclarece Tchau, suspira e me esclarece